Chega de esperar, faça seu sonho acontecer agora. Pessoal, a gente fica envolvido das preocupações do dia a dia, com as nossas frustrações do dia a dia, e acaba que o tempo vai passando, e quem já não teve esse pensamento assim, que, ah não, quando eu estiver ganhando um pouco melhor, então ano que vem eu vou fazer isso, e aí vai passando os anos, entra ano, sai ano, e você nunca faz aquilo que realmente te dá alegria. Eu já falei aqui no canal, que aquilo onde você sente aquela emoção, aquilo que você faria de repente até de graça, aquilo que te dá amor, aquilo que te dá felicidade, isso deve ser o norte para a sua missão de vida, para aquilo que você deve fazer, porque isso está ressoando, pelo efeito da ressonância, com a sua missão de vida, com o seu eu, porque todos nós temos uma missão de vida, todos nós temos um potencial frequencial para executar uma determinada tarefa nesse plano aqui. Então, o que eu sugiro com esse tema da live aqui? Chega de esperar, faça seu sonho acontecer agora. E como, Thiago? Colocando, principalmente, as dicas que eu dou aqui nesse canal, em prática. Hoje, nesse universo, você que já vem estudando esses assuntos, quantas ferramentas você já não tem conhecimento? Olha, eu dei a técnica da carta, você conhece a técnica do Ho'oponopono, como você vem vendo aí, a questão do colapso da função de onda, as visualizações, as frequências, olha quantas ferramentas tem aí. Então, de uma maneira prática, separe pelo menos 20 minutos do seu dia e, através do seu... desconecte de todas as suas tarefas que você tem que fazer, de todos os seus problemas, e tente pensar, mentalizar, aquilo que realmente você gostaria de estar executando, aquela vida que realmente você gostaria de viver. ali vai começar a te dar um norte e você não fique com a obrigação de já no primeiro dia, no primeiro momento, você ter isso exatamente definido. Para que a pressa? Você tem que fazer esse tipo de coisa com a energia desapegada, com o desapego. Você vai fazer por fazer, sem estar preso a nada, sem ter ansiedade. Então, é isso que eu proponho a você no dia de hoje. Que você pare 20 minutos do seu dia, mentalize tudo isso. Se possível, escreva isso aí no papel e, a partir de você definir isso aí, você comece a trabalhar em prol do teu sonho. na confiança, sem ansiedade, e depois que você emanou, que você cocriou aquilo que você quer, você solte. Somente quando você solta, é que aquilo vem com força. Quanto mais pressão, mais aquilo se afasta. É como se alguém jogasse uma pedra na sua direção e ela vinha em cima de você, e você quer fazer o quê? Você quer se afastar, ou você quer desviar. Você não vai de encontro à pedra. Então, o mesmo acontece quando você cobra, entre aspas, do universo, e você coloca mais pressão, porque tem que vender, tem que vender, tem que vender, e bota a pressão no cliente. O que você está emanando? Insegurança, perda, está emanando falta. Como é que você espera alcançar aquilo que você quer se você está colocando pressão? Ah, porque tem que... Ah, se não der uma resposta cinco minutos depois do que eu fiz, então não está valendo. Você nunca vai conseguir. Se você não entender que o poder do soltar é o estado da arte para cocriar aquilo que você quer, você nunca vai alcançar.